Bom pessoal, vamos lá, mais outra diquinha bem legal, dessa vez uma dica de segurança Vamos supor que você compartilhe o computador com alguém E percebeu alguma alteração no seu computador Ele está estranho, poxa eu queria saber o que aconteceu Se é que alguém inspetou algum pendrive na minha máquina E instalou alguma coisa que eu não gostaria que tivesse sido instalado Descobrido de funcionamento no computador Tem alguma que descobrir isso? Tem, de que forma? Com essa pequena aplicação que é o USB Driver Log Vou deixar o link na descrição do vídeo Basicamente ela vai te falar tudo o que foi espetado no seu computador Em que momento, em que data, qual a marca do dispositivo Estou com ela aqui, vamos lá, vou mostrar para vocês O USB Drive Log, vamos executar Ela abre um log para você, por exemplo Aqui no meu computador, eu uso bastante o meu HD Star na Samsung Mas em algum momento eu usei também um pendrive da SanDisk de 2GB A gente fala informações bem detalhadas Qual a capacidade, em que momento ele foi espetado Em que momento a pessoa tirou esse dispositivo do seu computador Por exemplo, usei meu HD externo aqui no dia 28 e desconectei ele no dia 30 Qual a integridade, qual a capacidade, qual o formato de arquivo do sistema Então essas informações são bem interessantes Para um aplicativo bem leve Eu acho que vale a pena você levar no pendrive Às vezes você desconfia de alguma coisa Precisa fazer alguma coisa no PC de um cliente E quer saber o que foi espetado, o que não foi Tá bom, para que a pessoa usou aquilo Então a dica que eu dou para vocês É esse aqui, é o USB Drive Log da Nissoft Tá bom pessoal, espero que tenham gostado Você gostou, deixe seu joinha Para fortalecer o vídeo, divulgar o canal Gostou muito, se inscreve Gostou muito mesmo, compartilhe os nossos vídeos Tá bom, é isso aí galera, um grande abraço Fiquem curiosos